Olá, começa agora o programa Cientistas do Brasil, produzido pela Universo e TV. Aqui você conhece um pouco mais o pensamento de pesquisadores brasileiros sobre a atividade científica e o impacto da ciência que eles fazem sobre a sociedade. O nosso convidado de hoje é o antropólogo Roberto da Mata, do Centro de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e que já chefiou o Departamento de Antropologia da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Roberto da Mata pesquisou os índios gaviões e a Pinagé, mas ficou conhecido por investigar o Brasil por meio do carnaval, das paradas militares, das processões, do futebol, da comida, da mulher, da morte e do jogo do bicho. Em seus trabalhos, Roberto da Mata busca entender o que ele chama de dilema brasileiro, cercado de malandros, heróis e hierarquias complicadas, jeitinhos, cordialidades e arrogâncias. Boa noite, professor. Boa noite. E para entrevistar Roberto da Mata sobre a carreira dele e as suas principais pesquisas, está conosco a jornalista Mônica Teixeira, coordenadora-geral da Universo e TV. Olá, professor da Mata. Obrigada por ter vindo. É uma satisfação receber o senhor. Boa noite, Mônica. Obrigado. Professor, eu, nesses dias, tentei, enfim, entender um pouco o que foi sua, que tem sido o seu trabalho de antropólogo. Entendo que, evidentemente, o Brasil é um tema principal da sua hora. Entendi também que o senhor busca entender aquilo que na sociedade brasileira representa, digamos, o que a sociedade brasileira gostaria que fosse atemporal nela, que andasse ao longo do tempo. Mas o senhor já tem, talvez, 50 anos de antropologia e olhando o Brasil nas suas diversas facetas. O senhor acha que, nesse período que o senhor estuda o Brasil, o que eram essas coisas onde o senhor buscou o atemporal, houve mudança nesse atemporal ou não? Ou seja, o carnaval, o que se representava do Brasil no carnaval, continua sendo a mesma coisa, o senhor acha, o que se representava do Brasil na parada militar, continua sendo a mesma coisa? É, tem um jurista inglês, eu espero me lembrar o nome dele direito, o nome dele é Matthew Hale, H-A-L-L-E, ele tinha uma, ele trabalhava com jurisprudência inglesa e, portanto, trabalhava com a sociedade inglesa. Não era, obviamente, um sociólogo, porque a sociologia não tinha sido inventada ainda. Mas tem uma frase dele que é muito interessante, que diz o seguinte, o navio empreendeu uma longa viagem. Essa viagem foi tão longa que o navio trocou as cordas, trocou as velas, trocou a âncora, trocou até o casco, que era de madeira, foi substituindo o casco, depois ele chegou ao ponto de partida. Fez um trabalho de circunnavegação, chegou ao ponto, ao ponto de onde saiu. A pergunta, é o mesmo navio ou é um navio completamente diferente? Então, qual é a resposta? É o mesmo carnaval ou é um carnaval completamente diferente? Não foi esse o problema que me preocupou. Não era esse. O que eu estava interessado, que é preciso contar um pouco da primeira vida, né? Como você falou, são várias décadas. Então, eu só fiz uma coisa na vida, que foi, eu não fiz, eu não experimentei ser vereador, eu não me candidatei a senador, eu não fui presidente da república, eu não fui chefe de casa civil de ninguém. Então, a única coisa que eu fiz na vida foi ensinar, escrever, estudar e ler. E até hoje, continuo fazendo isso. Então, a minha primeira experiência foi uma experiência com sociedades tribais, que, do ponto de vista da sua pergunta, não só mudaram muito mais do que o Brasil, mas praticamente, algumas que eu estudei, quase desapareceram. Como, por exemplo, o caso dos gaviões, que estão no estado do Pará. Os apinagé, que hoje moram no, residem, casualmente, no território do Tocantins, do estado do Tocantins, que era Goiás. E aí, mas continuam sendo os mesmos apinagé ou não? Então, é uma pergunta que comporta várias camadas. Vamos pelas camadas. Então, por exemplo, nós continuamos falando português ou não? A pergunta, se a gente encontrasse um português, se o Camões, o Camões, se o Camões visitasse a Academia Brasileira de Letras, será que ele entenderia o que isso? Eu acho que ia entender. O verbo ser, continua tendo o mesmo significado? Continua. Certamente. As dificuldades políticas, aí vamos chegando mais perto, mais complexas as perguntas. A vida urbana no Brasil do século XIX era concebida da mesma maneira que a vida urbana é concebida hoje no Rio e em São Paulo, ou seja, a rua como um lugar relativamente perigoso, como um lugar de prostituta, de moleque, de bandido, digamos assim, é simples e ao mesmo tempo é relativamente complexo trabalhar com aquilo que na antropologia que eu aprendi se chamava das invariantes, uma palavra que não é muito usada hoje, nem os antropólogos contemporâneos estão usando muito. As invariantes, se a gente conceber na sociedade um conjunto de costumes, esses costumes de certo modo coragem, a gente agir de determinadas maneiras, não é feita de indivíduos, né? Uma das coisas que eu fiz, você falou do carnaval, né? Eu não estudei o carnaval, na realidade, né? Eu usei o carnaval... Isso, para encontrar esses invariantes, não é isso? Como uma janela, um pouquinho diferente. Eu usei o carnaval como uma maneira de olhar o Brasil. Evidentemente, o carnaval não seria a porta principal para você olhar o Brasil, porque a porta principal para olhar o Brasil não foi aberta pelos antropólogos, que começaram a sua experiência científica, com aspas, estudando sociedades tribais, que obviamente não representam o Brasil. Estão no Brasil por acaso, como estavam nos Estados Unidos, por acaso, ou na Austrália, ou na África, naquilo que a gente chama de continente africano hoje. A porta principal para entender um país contemporâneo sempre foi a história, a literatura e um pouco de economia e hoje é o contrário, hoje principalmente a economia, que é o que a gente lê no jornal. Então, isso evidentemente muda o tempo, relativamente, aparentemente muda o tempo inteiro. E a política, os três domínios fundamentais que no mundo ocidental nós usamos, comparamos para entender sociedades, a nossa e dos outros. História, política e economia. Religião, política e economia. Em geral, vistos de uma perspectiva linear, tem que ter uma origem. No século XIX, quase tudo, a antropologia era uma antropologia voltada para as origens. Se você pegar as interpretações clássicas do Brasil, e a formação econômica do Brasil, raízes do Brasil, a formação da Casa Grande Senzala, formação do patriarcado brasileiro, o que eu fiz, colocando em relevância, o que eu percebo como diferente. Eu não estudei nenhum tema nobre, não estudei a família, não tem nada sobre família. Agora, se eu olhar o Carnaval, e através do Carnaval, as festas populares, o que essas festas falam do Brasil? Não é o Carnaval em si, porque eu fui criticado. Porque esse meu livro, o Carnaval, falou o Carnaval Malandro dos Heróis, que inaugura a minha, digamos assim, a aventura intelectual, de sair da antropologia, etnologia indígena, passar para um ensaio, uma interpretação do Brasil ensaística, e portanto com um conteúdo literário, uma certa latitude literária, uma certa licença poética literária relativamente ampla, foi a partir de Carnaval Malandro dos Heróis. Então, nesse livro, eu tenho, são três capítulos sobre Carnaval, mas não é bem o Carnaval. É o Carnaval como um ritual, né? Exato. O meu interesse era, inclusive, eu não digo isso no livro explicitamente, meu interesse inclusive era contestar, inclusive, o Sérgio Borac de Holanda, que diz explicitamente, em raízes do Brasil, que nós não temos rituais, nós somos um povo que não tem hierarquia, e nós somos desorganizados, exatamente contestar isso, demonstrar que não, que é o contrário. Temos rituais, sim, depende do que você define como ritual. Então, a discussão do livro parte da ideia do que é um ritual, situações formais da vida social, situações em que os papéis têm que ser desempenhados exatamente daquela maneira, com a maior precisão possível, como está acontecendo aqui, nesse pequeno cenário, em que eu não posso me mover muito, eu não posso levantar, eu não tenho um quadro negro, né? Como acontece, por exemplo, num casamento, como acontece numa primeira comunhão, numa procissão. Então, eu me aproximei dessa maneira e aí... Então, mas e essas coisas são... Deixa eu só entender essa questão no ritual que tem a ver com a pergunta que eu fiz. Quer dizer, essas coisas são como que elas mudam lentamente ao longo da história, não é isso? Eu acho que é uma boa teoria. O senhor é o que disse na introdução. Acho que a maioria dos meus colegas concordariam com você. Como é que a gente acorda de manhã quando vê uma pessoa, a gente não fala good morning, e nem abraça, a gente fala bom dia, oi, e aí, tu dormiu bem? Então, praticamente você tem que fazer o que o Foucault chama de fazer uma arqueologia. Se a gente vai falar de violência, tem certos temas que você não tem, eles não são historizados, eles têm que ser abordados de uma outra maneira. E aí que o ritual... Sim, eu peguei, me interessei pelos rituais. Esse estranhamento do mundo sempre esteve presente na minha vida, desde que eu me entendo por gente. Até bem pouco tempo me lembro, eu escrevi até uma crônica, não publiquei ainda, o dia que eu engoli um caroço de laranja e fui falar com a minha avó. Ela falou, meu filhinho, vai morrer, vai nascer um pé de laranjeira na sua barriga. Mas estranhamento ainda, né? Então, esse estranhamento do mundo... Esse estranhamento tem a ver com antropologia? Não, eu vou pegar, tem tudo a ver com antropologia. Eu vou pegar o carnaval, que era uma coisa importantíssima na minha família, lá em Manaus, as fantasias, etc. Foi muito importante na minha socialização como brasileiro. O que eu procurei comprovar em termos de literatura, que estava ao meu alcance, né? Na literatura, na poesia e tal, mas mais na literatura, narrativa. Eu achei Graciliano Ramos. Achei um monte de gente, era que veria isso, gente que falava de carnaval. Incorporei, usei algumas coisas das músicas carnavalescas, que definiam o carnaval. E a ideia era essa. Então, por quê? E a comparação com um carnaval que eu fiz no livro, que foi um carnaval que eu também tive a oportunidade de participar, porque eu passei um dia no tal do Mar de Igrá, a terça-feira goda em Nova Orleans, nos Estados Unidos, em Louisiana, nos Estados Unidos. E aí dá para comparar, porque aí você tem livros de história que compara, etc. Então, eu fui muito criticado por alguns historiadores que depois surgiu uma literatura, uma história social do carnaval no Brasil, depois de Carnaval Marais dos Heróis. Não antes, depois de Carnaval Marais dos Heróis, mas eu sou muito criticado, porque eu não vi a história, porque tem história, claro que tem história, né? Tudo na vida está sujeito ao tempo. Isso é uma coisa. Agora, como é que é representado pelas pessoas, é diferente, né? Pode ter um homem de 80 anos que se veste como um rapaz de 40, porque ele não acha que ele tem 80. Ele tem 80 na idade, mas no espírito não tem. É o meu caso, exatamente, né? Eu estou com 27 anos, embora eu tenha 72, né? Então, isso é importante. Como é que o carnaval se define a si próprio? Que foi um problema que eu persegui no livro. O carnaval não se define, primeiro, não é uma festa que comemora uma data histórica. Aliás, essa é uma questão fundamental no carnaval brasileiro, que está no meu livro. Ninguém prestou atenção, pouca gente leu, pouca gente achou que valia a pena ler, sobretudo no momento que eu publiquei, porque eu publiquei em 79, 79 era a ditadura, só se podia falar de camponês, só se podia falar de classe operária, era um tema rigorosamente errado. Uma colega disse isso para mim com todas as letras na minha cara. É um tema, você devia estar estudando uma outra coisa e não isso. Eu estava estudando uma perfumaria sociológica e eu replicava dizendo, eu acho que se o velho Karl Marx estivesse morando no Brasil, ou qualquer outro sociólogo que você queira, materialista ou não, eu acho que ele ia prestar atenção no carnaval, porque não deixa de ser extraordinário que durante todas as ditaduras brasileiras, que não foram poucas, o carnaval não deixou de ser brincado, não deixou de ser elaborado, pelo contrário, foi cada vez mais elaborado. Aí, sem dúvida nenhuma, você vai encontrar uma história, porque você vai ter bairros que são bairros preferenciais em uma determinada época, a Praça 11, no Rio de Janeiro, você vai encontrar avenidas que são privilegiadas até chegar na ancoragem definitiva do carnaval, cristal, ou seja, na sua total modernização, que é o sambólico, que paradoxalmente foi inventado por um antropólogo, né? Exato, Darcy Ribeiro. Nosso querido Darcy Ribeiro, gênio da raça brasileira, grande intelectual, dublê de senadores, foi ele que ancorou o carnaval. Essa pergunta é uma pergunta sistemática, né? Faziam para mim, se o carnaval está mudando, eu também estou mudando, né? Sim, mas alguns desses componentes, como eu interpretei, estão mudando. Então, por que que eu me preocupava, qual é o ponto central da minha interpretação do carnaval? O ponto central é que só uma sociedade extremamente autoritária e preocupada com posições sociais faz todo ano uma festa onde essas coisas são desmanchadas temporariamente. Esse que é o ponto, onde há uma vivência de igualdade. Igualdade por quê? Porque o carnaval, ele se estrutura por meio de concursos. Numa sociedade que odeia concurso, que todos os concursos têm cartas marcadas, que até hoje não sabem fazer concurso. A nossa dificuldade de lidar, o que é isso? É a dificuldade de lidar com a igualdade. Você chega no carnaval, a rua, que é um lugar perigoso, passa a ser um lugar, continua sendo perigoso, mas nem tanto. Você tem lugares no Rio de Janeiro, em São Paulo, qualquer grande cidade brasileira perigosíssima que as pessoas estão brincando na rua. E aí eu recomecei, recapitulei essa experiência e fiz a comparação com o carnaval americano, que é o contrário, é hierarquizado. O carnaval é hierarquizado. O carnaval é hierarquizado. Pois é, já vamos chegar nesse assunto. Chegar para fazer o teste é um teste perfeito. Nos Estados Unidos, o desfile, por exemplo, os grupos carnavalescos são por ordem de fundação. Então, quem desfila primeiro é o mais antigo, o mais aristocrático. Eles, para você poder ir, você não brinca na rua, você brinca num banquete que é oferecido depois da parada e é uma festa de comer, que também é uma coisa muito interessante, que está no meu livro assinalada. As festas todas brasileiras, sobretudo festas religiosas, celebram regionalidades e celebram prato regional, Ciro de Nazaré, Nossa Senhora Aparecida, e reza e comida. Depois, se você vai para casa, tem uma comida comunal, em geral, de família, etc. O carnaval não tem comida. Eu digo, é uma festa do espírito, etc. Então, como é que eu responderia a sua pergunta? O navio fez essa torrescada, eu, para mim, o navio continua sendo o mesmo navio. O Brasil continua sendo o Brasil. Botaram um motorzinho de polpa, acharam que mudando o comandante, botando o comandante que era marinheiro, o navio ia mudar de rumo, não mudou, continuou no mesmo rumo, enfrentou algumas coisas e tal, mas os problemas brasileiros... Ou seja, a encenação que é feita no carnaval permanece sendo a mesma encenação. Sim, mas o carnaval, mas o ponto-chave, onde eu acho que eu realmente fiz alguma coisa da qual eu me orgulho, em termos de originalidade sociológica e profundidade para falar do Brasil, foi no meio do livro, no capítulo de virada, que é uma análise de você sabe do que ele está falando, que aí eu mostro de maneira definitiva e aí eu estou do lado, que acho que quem percebeu isso melhor do que todos os outros intérpretes foi o Sérgio Buarque de Holanda, embora tenha percebido de uma outra maneira, percebeu essa dificuldade de lidar com a regra universal, que para o Sérgio aparece como uma abstração. É muito interessante. A regra universal para a sua abstração. É, ele acha que o Estado é mais abstrato do que a família. É muito interessante isso. Está lá no livro. No Raiz do Brasil. No Raiz do Brasil. Você está relendo. Relendo pela décima vez, eu estou com vontade até de escrever um ensaio, digamos, crítico, sobre... Porque realmente é interessante. Porque tem umas coisas muito interessantes. Em todas as interpretações do Brasil, Gilberto Freire, por exemplo, o Estado é completamente ausente. É só família, costumes, curiosidades, etc. É uma obra monumental. Caio Prado só tem economia também. Mas tem mais Estado. Mas tem economia, mas não tem as dificuldades de... Ele é capitalismo. Sim, mas que tipo de capitalismo é esse? É um capitalismo com escravo? É um capitalismo curioso, interessante, que você tem que alimentar os operários. Os operários custam muito caro. Não dá para continuar, porque tem que alimentar, tem que vestir. Enfim, nesse capítulo aparece de maneira clara e hoje, para mim, velho, maduro, para mim é realmente um ponto crítico. E esse século é um século decisivo e a geração mais jovem vai ter que resolver isso ou não. Século XXI. Século XXI. A nossa total incapacidade de construir espaços públicos igualitários. A nossa alergia, mas alergia visceral a qualquer situação igualitária, onde o outro aparece ou como inferior ou como superior. Não aparece jamais como igual. E eu acabei de fazer uma pesquisa sobre o trânsito, que espero lançar esse ano. Acabei de lançar um livro agora, mas vai lançar esse ano, que se chama Fé em Deus e Pé Natal, que é uma pesquisa que eu fiz, fizemos no Espírito Santo. Eu reuni material também do Rio de Janeiro, que eu venho colecionando coisas sobre trânsito desde 1980. Os problemas são exatamente os mesmos, de 80... Aí eu respondo para você o contrário. É o mesmo navio, assim. De 80 para 2010, praticamente, 30 anos. Os problemas são os mesmos. Os pedestres não atravessam na faixa, os motoristas não param, você tem uma quantidade de acidentes que cada vez vai ficando mais avassaladora, porque o número de automóveis vai aumentando. No início, você não acredita em fazer avenida, porque você acha que o Brasil jamais... As pessoas não vão... O Brasil não vai enriquecer. O Brasil não vai dar certo. Logo, ele não será uma sociedade massa. É o que você encontra hoje. Você entra no aeroporto de Congonhas, recém-reformado. Você entra no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, recém-construído. Não cabe mais para... Nós não acreditamos nesse sentido. É verdade. Nós não acreditamos que existe um componente igualitário. Porque o ponto central da análise do Sábio que está falando, não é? É que nós não teríamos a percepção da inadequação que nós vivemos se nós não tivéssemos, de alguma maneira, sido inoculados com a gripe da igualdade. Ela não é uma pneumonia, é uma gripe. Mas é uma gripe forte. Diria uma gripe suína. Algumas pessoas têm morrido por causa dela. Ou por descuido, ou porque levaram ela muito a sério. Mas a sociedade, a organização da sociedade, a estrutura, é profundamente aristocrática. E hoje, eu até estou usando a palavra isso no ar em vez de hierárquico. Aí você pega a presidência da República, você estuda, é uma presidência totalmente imperializada, em que você é canibalizado, você entra em nome do povo, paupérrimo, faminto, etc., chega lá, entendeu? É obrigado a se engravatar, ninguém resiste a não morar num palácio, tem 40 mil puxa-sacos, entende? Anda de limusine com batedores de motocicleta na frente, ninguém muda o Itamaraty. Se você quiser mudar, diz que não pode, porque eu conheci um presidente da República relativamente bem, que me contava isso, que foi o Fernando Henrique Cardoso, que tinha a capacidade de observar o que acontecia com ele. Diz, olha, eu não posso fazer uma viagem. De jantar com um amigo é impossível, porque são 30 pessoas. Sim, mas... O senhor vê, o Obama faz isso, o senhor não faz isso. Então, então... O Obama faz jantar em Nova York, sai de noite com a mulher em Washington. Então, são as perguntas que tem 30 anos que eu estou fazendo. Pois é. Não muda. Aí a pergunta é essa. Não muda. Não muda em certo sentido. Isso, então. Não muda em certo sentido. Que é essa alguma coisa que é, que persiste no tempo, é isso? Que persiste e que tem uma função, eu diria, que você tem. Se você olhar o que significa o universo da política brasileira, como ele é estruturado, em que você tem um Senado com 10 mil funcionários, isso significa o seguinte. Esse troço não foi, não está... ele pode ter sido imaginado para servir a sociedade, mas obviamente é o contrário, a gente tem que investigar melhor as relações entre o Estado e a sociedade no Brasil, porque só existia o Estado, a sociedade não existe. A sociedade, a gente fala nos costumes. Aí, nos costumes, é como parece na novela, é simples, os costumes não resistem. E a ideia dos positivistas que fizeram a República era, obviamente, que os costumes eram atrasados, eles estavam predestinados a desaparecer, porque a sociedade iria evoluir para o seu estágio mais adiantado, que era o estágio positivo, que é o Estado, o estágio do Estado, das leis, dos juristas, etc., que aí tome lei para resolver problema social. Recentemente, no Rio de Janeiro, eu denunciei isso, fazer um muro. Só não faz um muro completo em torno das favelas, porque não pode fazer, porque nós estamos no século XXI, porque seria fazer um gueto. E, no fundo, é aquela ideia brasileira, de que você vai resolver um problema X, fazendo uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Então, como é que nós vamos acabar com o problema da pobreza e o problema da moradia marginal? O que é uma moradia marginal? Estudando as origens disso e vendo como é que nasce essas favelas, evidente que elas não estão ali por acaso, as pessoas trabalham nos bairros, são os bairros da zona sul do Rio de Janeiro que criaram essas comunidades, que eram provisórias e que se transformaram em comunidades definitivas. Mas uma maneira agora de resolver é resolver, pela metade, não construir o muro, dizendo o seguinte, porque isto que é outro problema, nem a coragem para dizer, nós queremos é fazer estruturando toda a pobreza mesmo, porque tem especulação imobiliária aqui, nós queremos preservar áreas verdes para não desvalorizar certos imóveis. Mas não é isso que estou dizendo, nós vamos proteger o meio ambiente. Quando é que o Brasil se preocupou em proteger o meio ambiente? Então, tá bom, professor. Então, o que o senhor está dizendo é que, ao longo da sua carreira, o Brasil se manteve basicamente o mesmo. Basicamente, é impressionantemente, impressionantemente o mesmo, com os avanços quantitativos, né? Para algumas pessoas, eu não quero passar uma, virar aqui o pessimista, eu acho que, muitas coisas, eu acho que nós estamos vivendo um momento, a eleição do Lula na história da República é a coisa mais importante, é o evento político, no meu entender, mais importante que aconteceu na história da República, né? Você ter a esquerda no poder, hoje eu acho fundamental, para que haja uma, até pela primeira vez na história do Brasil, você tem uma convergência em torno de mercado, em torno de moeda estável, em torno de relação entre custo-benefício, que é importante, em relação de gastos públicos, que começam a ficar mais transparentes, por exigência da própria população, né? Você tem demandas de racionalidade em termos de transporte, em termos do igualitarismo em relação à rua, porque nós não temos transporte público, uma sociedade continental de massa, com quase 200 milhões, cada um com um automóvel, é simplesmente inviável, tem que fazer trem. Como é que faz o tempo? Porque isso existia, quando os ingleses eram agentes coloniais, os ingleses impuseram uma certa ordem, que eu me lembro, andei de bonde, cansei de andar de bonde, cansei de andar de trem, viajei de trem para Minas Gerais, São Paulo, Marília, trem. Também acabamos com tudo isso, criamos um avião, então avançamos, mas a pergunta é para onde, né? Para onde? Qual é a direção desse avanço? Obrigado, professor, pela entrevista. O Programa Cientistas do Brasil faz agora um intervalo rápido, a gente volta já já. Programa Cientistas do Brasil está de volta, nosso convidado hoje é o antropólogo Roberto da Mata, da Pontifícia Universidade Católica do Rio, e ele conversa sobre pesquisa em antropologia agora com o João Batista Borges Pereira, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e da Universidade de Mackenzie. Estão aqui também os professores Sônia Castilho, Adriano de Almeida e Edson Martins Júnior, eles trabalham em escolas públicas e privadas, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, o nosso tema agora é pesquisa em antropologia. Professor, como é que se pesquisa, como é que se faz pesquisa em antropologia? De que maneira você analisa uma sociedade com critérios certos que qualquer pesquisador possa analisar? Então, uma pergunta que... A primeira coisa que a gente tem que dizer é que as ciências sociais são as últimas disciplinas que surgem no cenário, no grande cenário pintado a partir do século XVIII com o chamado século das luzes, em que você inventou a astronomia. Começa sempre do mais distante para o mais próximo. As leis da física, que são do universo, Newton, as leis da química, as matérias inorgânicas, a descoberta dessas regularidades foram feitas de maneira inequívoca em primeiro lugar. Depois você chega na biologia, Darwin, a ideia de evolução, a ideia de uma ideia que eu acho que é extremamente interessante, porque toda ela é a experiência inglesa, de que eu sobrevive o mais forte, que é a competição, a primeira sociedade de mercado que existe, projetada, quer dizer, naturalizada, essencializada, Darwin. Aí depois aparecem os outros ramos, alguns ramos da filosofia que escapam da lógica, da metafísica, da teologia, que estava amarrada na Idade Média e começa a surgir uma filosofia mais voltada para os dilemas individuais, o existencialismo, a fenomenologia, sobretudo nas suas vertentes alemães. A Alemanha é um caso que a gente tem que colocar em parênteses, que a Alemanha é um caso a parte, mas estou falando em geral, falando em geral, que os alemães são curiosíssimos, são muito curiosos, que tem um cara que se chama Schopenhauer, por exemplo, que desmantela um monte de coisa, já em 1700 e pouco, são coisas curiosíssimas. Enfim, e chega nas disciplinas sociais, porque como é que nascem as disciplinas sociais? O problema da urbanização, o problema de criminalidade, a delinquência juvenil, aparece nas grandes cidades. Na convivência, né? É, e essa, evidentemente, nas sociedades que mais acreditavam no quê? Qual é a fórmula fundamental? Se nós conseguimos descobrir as leis da natureza usando determinados métodos de objetividade, de distanciamento entre o pesquisador e o objeto pesquisado, se a gente aplicar isso para a sociedade humana, nós também vamos chegar a determinadas regularidades. E alguns historiadores disseram isso claramente, né? Hegel, por exemplo, foi um que disse isso. O Augusto Conte inventou a sociologia nesse sentido. É claro que dentro dessa construção, você começa, você surge, surgem respostas diferenciadas. A dificuldade de você falar assim, existe um padrão evolutivo que todas as sociedades humanas devem seguir, mais ou menos as teses dos evolucionistas do século XIX. A partir de um determinado momento, quando se aplica isso às sociedades que não eram ocidentais, alguns missionários e depois antropólogos profissionais, o que é o antropólogo profissional? É um cara que vai, sai da Inglaterra, sai da França, mas sobretudo sai da Inglaterra e dos Estados Unidos para ir conviver numa ilha no Pacífico Sul, como, por exemplo, fez a Margaret Mead, que foi para Samoa. Um cara que sai da Inglaterra e vai conviver numa sociedade africana, como fez, por exemplo, o Evans Pritchard, na década de 30, para estudar os azandi. Aprendeu a falar a língua. Então, é muito diferente do viajante que passava e fazia aquelas observações esparsas que os filósofos franceses, os enciclopedistas usaram nos seus ensaios. Montaigne usou para falar dos canibais, inclusive com índios brasileiros que foram para a França, entrevistou índios, como é que Montaigne entrevistou índios, mas entrevistaram os índios. Esses caras que foram morar lá. Então, a pesquisa antropológica, ela necessariamente começa com esse panorama de você fazer a seguinte pergunta. Em vez de perguntar as origens, que era o que interessava no século XIX, e que interessa até hoje no Brasil a discussão mais, digamos assim, comum, então, esses antropólogos mudaram a pergunta. A pergunta não é a origem. A pergunta é, eu quero saber como é que uma sociedade tribal funciona. O que é uma sociedade tribal? Ela não tem escrita, mas ela pode ser uma sociedade numerosa na África, né? Uma sociedade de 5 mil, 10 mil pessoas que não tem escrita, mas tem um legislatório, mas tem leis, tem cortes, tem rei, tem rainha, tem um sistema religioso complexo, e essa é a grande surpresa que a antropologia trouxe para as ciências sociais do Ocidente. Mas por que é que os antropólogos, esses antropólogos que você está falando, foram atrás das sociedades tradicionais? Quer dizer, o que é? O que tinha nessa etnografia? Porque inevitavelmente, com a expansão do colonialismo europeu e com a expansão do imperialismo, você se defronta com sociedades que você não conhecia, que tinham costumes, inclusive, que eram difíceis de interpretar. Por exemplo, o canibalismo dos Tupinambá, no século XVI, o Descobrir no Brasil, os caras comiam gente, se alimentavam. Como é que se explica isso? O jesuíta entendia o canibalismo, jamais ia entender que ele também era um canibal, comendo o corpo, bebendo o sangue do nosso Jesus Cristo, mas jamais ele ia dizer que essas crenças têm um fundo comum, têm alguma coisa a ver com a autraelilidade, como diz hoje o Eduardo de Jesus de Castro, numa série de artigos brilhantes, têm estudado essa questão do canibalismo com a construção do outro, e você quer incorporar uma maneira de lidar com o outro. Os antropólogos começaram a entender o seguinte, olha, o que é diferente da gente não é necessariamente inferior, porque o domínio europeu sobre os povos não europeus foi sempre fundado, legitimado pelo fato que eles são mais... Eles são diferentes porque eles são ignorantes, eles são bárbaros, eles não conhecem o que nós conhecemos, e evidentemente não tem também o poderio tecnológico que nós temos, porque nós temos canhão, cavalo, canhão, arma, metanadura... Quer dizer, o que a antropologia traz, de novo, é esse olhar para o diferente, não como inferior. Não como inferior, nem como superior, mas diferente como uma alternativa. Tá bom. Mas que métodos usam? É um método de classificar, de dividir... Não, o método usado antigamente era fácil, porque antigamente você tinha um quadro periódico das sociedades. Se tinha metal, estava na idade dos metais. Então, deveria ter uma organização política mais ou menos complexa, deveria ter os antropólogos encontrado que isso não corresponde. Não há correspondência entre esses domínios. É como depois o Freud aparece na mesma época, e tem uma importância enorme na antropologia. O que o Freud mostra em relação aos seres humanos? Sujeitos extremamente racionais, quando aplicam o seu dinheiro na bolsa, e pervertidos sexuais que regridem a fases infantis, de uma maneira sofrida, terrível. Depois tem pesadelos, não dorme de noite, tem que procurar médico, fica com a mão paralisada, braço paralisado. Isso que o Freud descobriu. Não existe uma linearidade. Quer dizer, o fato de você ser um sujeito, um cara preparado, um homem religioso, não significa que ele seja religioso em todas as esferas da sua vida. Essa é a grande descoberta antropológica. É uma descoberta perturbadora. Até hoje, até hoje, esse problema é um problema no Brasil, quando você publica um livro de antropologia. Quando você escreve um livro sobre o Brasil e diz isso, como eu disse várias vezes, os 40 mil editores da Folha de São Paulo, da Veja e de outros jornais, dizem que eu sou um conservador. Porque eu não entro no crasso evolucionismo que permeia, até hoje, a sociedade brasileira, de que tem mesmo sociedades na Idade da Pedra, que são os índios, e sociedades avançadas, que os antropólogos demoliram esse mito há milhares de anos atrás. Você quer ver uma coisa curiosíssima? Essa pesquisa eu fiz. Eu fui estudar uma tribo. Você perguntou como é que faz a pesquisa. Vou te contar a história de uma pesquisa. Uma tribo de língua G no Brasil Central. Então, qual era o problema que nós íamos estudar? Porque só tem a pesquisa quando tem uma pergunta. Qual era a pergunta? A pergunta era a seguinte. Aqui você tem descrições de uma série de sociedades que vão dos Chavantes, Xerente, Craó, Apinagé, Clincati, grupos que falam a mesma língua, eles se entendem entre eles, existem diferenças de dialetos, mas é o mesmo tronco linguístico, com organizações sociais semelhantes, ou seja, todas as aldeias desses índios são aldeias semicirculares ou circulares, tem uma casa dos homens, onde você tem uma espécie de um clube, onde os líderes se reúnem, onde eles fazem discurso, como se fossem um senado. A divisão entre o masculino e o feminino é uma divisão clássica, as mulheres ficam nas casas, tomam conta das férias domésticas, os homens são especializados em política e guerra, etc. Existe uma divisão de classes de idade, e fui investigar isso, porque um autor descreve um sistema de casamento entre os Apinagés, que é um casamento feito por um sistema de regras matrimoniais, que não existia em lugar nenhum no mundo, só existiria entre os Apinagés. A gente tinha um professor, já falecido, meu mentor, meu querido amigo, Roberto Cardoso de Oliveira, me encaminhou para o Mabry Lewis, tinha escrito um artigo, era no inglês, tinha se formado em Oxford, tinha escrito um artigo sobre isso. Olha, os Autopausos nunca encontraram esse sistema matrimonial. Você vai estudar os Apinagés, presta atenção nisso, eu fui lá estudar, não tem esse sistema, não existe. Ele tinha escrito um artigo, em que ele demonstrava, teoricamente, a impossibilidade desse tipo de sistema. Eu fui lá e verifiquei que era verdade, eu tinha um problema. Agora, o que era interessante entre os G, em oposição aos grupos Tupi, que foram usados na Semana de Arte Moderna, Oswald de Andrade, não sei o quê, para a gente que nunca leu um livro, ou se leu, ou leu um. Macunaíma, que é o zonzinho de lá de cima, de Roraima, né? O que chama a atenção? A tecnologia desses grupos, eles não têm cerâmica, eles não têm rede, eles trabalham com palha, e a arte que eles têm é a arte corporal, é a pintura corporal, aliás, estudada por uma colega nossa, Lux Vidal, e pela filha, muito bem, um trabalho, beleza, chamou a atenção para isso. A pintura é em cima do corpo. Então, esse corpo, o que nós chamamos de corpo, não é bem, para eles não é bem a mesma coisa. Isso está sendo mais bem percebido agora. Alto dó. Esse corpo não é um corpo biológico, ele é um corpo metafísico, ele é um corpo, através do qual você, ele não tem fronteiras, ele pode se dilatar, ele pode se misturar com outros corpos. Isso são resultados mais recentes, até onde eu tenho acompanhado. Mas o que era interessante, exatamente como no caso da Austrália, você tem tecnologia paupérrima e uma organização social super elaborada. O matrimônio sendo um exemplo disso. Muito mais elaborada do que a nossa, com clubes, com um sistema de nominação complexo, onde o tio materno dá o nome para o sobrinho, e aí você tem tabus em relação aos nomes, com tabus de parto, de pós-parto, etc. Então, o sistema, e o sistema religioso, ainda mais complicado, que não tem crença em mortalidade de alma. Então, tem uma discussão célebre, se os G têm religião ou não, porque, evidentemente, a definição de religião, dos sociólogos, cientistas políticos, ocidental, dos teólogos ocidentais, é que existe um Deus e tal, porque é assim que foi fundada a ciência da religião, que é a teologia. Mas, quando você vai conversar com esses índios, você morre e vai para onde? E se eu fiz? Como é que você faz a pesquisa? Eu fiz isso, e aí morreu. Vai para onde? Vai para a aldeia dos mortos. Onde é que é a aldeia dos mortos? Fica no lado do poente. Está bom, né? O lado do poente é o lado escuro. Encaixa. Até aí está indo, né? É, está bom. E aí? Aí fica lá. Mas como é que são os mortos? Não, os mortos fazem o quê? Eles fazem a mesma coisa que nós fazemos. E bom e mal. Não existe bom e mal. Não tem culpa. O cara é mal? Mal por quê? Todo mundo tem a mesma coisa. É uma sociedade profundamente igualitária, absolutamente igualitária, que você não tem diferenças. Antes do contato, você não tem diferença. Todo mundo sabe fazer arco e flecha. Todo mundo ajuda o outro a fazer a casa. O bom é o que divide. É a sociedade da dádiva. Não é a sociedade que guarda. O chefe tem que chefiar pelo exemplo. Isso tudo é antropologia. Isso tudo é descoberta antropologia. Deixa eu perguntar uma coisa. Só porque ele falou da pesquisa. Exatamente. Aí você está na aldeia. E aí, o que acontece com os mortos? Aí vem a surpresa. A pesquisa. O dado que eu não esperava. Aí depois de algum tempo os mortos morrem também. E aí? Aí sai uma outra alma. E para onde vai? Aí ela entra num toco de pau e num animal e desaparece. Aí o antropólogo vai concluir o quê? Porque se ele pegar o velho Platão e ler, ele vai ler o simpósio do Platão, que é popularíssimo na USP. Na USP quem não lê o simpósio não se forma. É o banquete, né? Não, é o banquete. O banquete. O banquete. Todo mundo lê o banquete. Aí você vai ver Platão, tipo, o quê que é? As ideias universais, o ideal, nós vivemos no mundo. Isso é uma verdade eterna. Para esses, não é isso? Aí você tem esses índios. Então esses índios pensam errado. Platão está errado? Esses índios estão errados? Eles não sabem, não leram Platão. A gente deve ensinar para eles o cristianismo que passou pelo platonismo? Ou não? Quais são as implicações dessa doutrina para nós? Que é uma doutrina que tem a ver também com teorias de que, na medida que você vai esquecendo o morto, os mortos também morrem, né? Porque eles vão embora. É mais ou menos por aí. Será que eles são ultra realistas? Será que eles são mais inteligentes que nós? Esses são os temas da pesquisa. Mas então, mas o professor João Batista estudou no doutorado uma escola, não é isso? Não. No mestrado. No mestrado, desculpe. E no doutorado estudei relações raciais e meio de comunicação, de massa, que é o rádio. Então, que diferença há entre fazer uma pesquisa em temas como esses, no mestrado uma escola, no doutorado uma questão racial no rádio, no meio de comunicação, e fazer uma pesquisa como essa que você tinha feito nos apinagés. O que que é, qual é a posição do antropólogo que é a mesma, digamos, se é que é a mesma? É igual o jeito de fazer a pesquisa? Não, eu acho que a antropologia, como todo mundo sabe, é uma disciplina que, lógica, historicamente, se desenvolveu a partir do estudo das sociedades chamadas, entre aspas, tribais. Ela nasce nisso. É exatamente o que ele focalizou aí. Samoa, aquela história ali que o professor contou. É o que ele falou exatamente isso. Ele é um antropólogo dentro dessa linha lógica e dessa linha que eu chamaria de histórica, de consolidação da antropologia. Depois há um... Eu posso me estender um pouco? Claro. Depois há um momento em que um autor neo-evolucionista, que ele conhece muito bem, o Hadfield, que era americano, mas tem a sofisticação inglesa, ele enunciou a seguinte posição, que no fundo é metodológica. O seguinte, na verdade, o homem, a aldeia tribal, a aldeia, vamos chamar tribal, entre aspas, e a cidade representa dois polos de um contínuo. Só que, a partir de um momento, se percebe que existe uma casa no meio do caminho. E essa casa no meio do caminho é o mundo caponês. Ele não é nem tribal. No caso do Brasil, por exemplo, se confunde muito com alguns elementos, realmente, indígenas, mas também não é muito urbano da época. E, a partir daí, ele propõe fazer trabalhos com casas no meio do caminho. Isto é, não lidava nem com a complexidade desafiadora da cidade, e nem lidava com a relativa simplicidade, que não é tão simples, como o Roberto mostrou, do mundo tribal. E se trabalhou na península de Yucatá, no México, Yucatá, no México. O seu exemplo foi seguido. E aqui no Brasil nós tivemos vários trabalhos nessa linha, sendo que o primeiro foi feito por Emilio Velames sobre Cunha, em que usou o mesmo modelo. Isto é, a antropologia estava caminhando da preocupação dela por esse homem, entre aspas, tribal, menos complexo da opinião, para um mundo semicomplexo, que era o mundo da casa do meio, não é? Então, ela ganha mais um espaço. Mais um espaço, e, ao mesmo tempo, enfrenta a nova complexidade. Porque aí já é uma cidade semiletrada, por exemplo. O mundo rural brasileiro é semiletrado, ou era, na época. Até que ela chega, realmente, ao cenário urbano. Então, inaugura-se, então, uma antropologia, que se chama etnologia, entre nós, que trabalha com o mundo tribal. Porque o Roberto começou a carreira dele com os apinagés, nisso, e os gaviões. Depois passa por antropologia rural, que coexiste ambas. A primeira, sempre com mais prestígio acadêmico. Tem muito mais prestígio acadêmico que antropologia. E, depois, ao lado das duas, dos dois ramos, vem, então, a antropologia urbana. Eu diria que eu fiz a antropologia urbana, porque eu trabalhei, no meu mestrado, eu trabalhei com uma escola secundária na chamada periferia de São Paulo. Interessante que a Vila Diva, na Zona Leste, eu fui diretor há dois anos, fazendo observação participante, como se tivesse num grupo tribal, como ele fez. Então, é, observação participante, que eu fui conviver, saber como é olhar por dentro, para entender aquele que era um pouco distante de nós, isto é, da intelectualidade, porque era da periferia de São Paulo. Interessante que o meu trabalho, quando ele foi ser publicado, o editor, o Enio Guazelli, da pioneira, disse, não, com esse nome eu publico, não, porque periferia não é um nome muito adequado hoje, né? É. Aquela história que você acabou de falar, entra e sai da moda, né? É. A moda é cíclica, né? Mas, então, mas nesse olhar que o senhor, desculpe interromper, mas nesse olhar aí que o senhor, que o senhor está descrevendo e que você também descreveu quando olha os apinagés, não tem uma superioridade, não tem uma... Mas, evidentemente que tem. Não, mas essa expressão, observa só para elaborar o porquê, que é muito bem lembrada, que é a chave do método antropológico. É. Porque o historiador trabalha com documentos, mas se o documento for escrito pelo Carlos V, ele não vai entrevistar o Carlos V, ele só tem um documento. É lógico. O antropólogo cria o seu próprio documento fazendo essa dialética em que, em um determinado momento, ele é o observador. Enquanto observador, ele pode até achar que ele é superior. Claro. Ele sabe mais. É, na observação tem uma questão. Ou de superior até no sentido empírico, até no sentido real. E o distanciamento. Ele sabe mais do que os índios. E ele sabe mais. Ele vem de uma outra sociedade que aquele pessoal, os camponeses, não conhece, porque são iletrados. Ele é um antropólogo. Ele leu os livros e tal. Foi inventado nesse mundo. A antropologia foi inventada. Ela é um produto dessa sociedade ocidental, que descobriu o mundo, que se fechou. Agora, quando ele participa, aí ele muda o sinal. E quando ele participa, ele se transforma num aprendiz. Então, ele vai pegar um professor, que no caso dele pode ter sido uma diretora antiga, uma professora mais velha, até mesmo os alunos, e ele aí vai aprender. Ele vai perguntar o que ele não sabe. Essa coisa, o que acontece? O morto vai lá e aí depois o que acontece? Eu vou viver a mesma realidade. O que é que você tem que fumar um cigarro? Eu procuro viver a mesma realidade do que outro vive. Então, veja você, a completança é a minha resposta a você. Aí, eu trabalho com periferia. Isto é, há um distanciamento de classe, sem dúvida nenhuma, claro. Depois, eu pego, no meu doutorado, eu entro já para a comunicação de massa. Aí, eu trabalho com o que há de mais expressivo, no que nós chamaríamos de cultura, de indústria cultural. E trabalho, aí, para eu poder entender, porque eu tenho que trabalhar com a empresa radiofônica, eu tenho que jogar com a sociologia, para poder entender a estrutura. Eu tento usar, usei pouco, a antropologia social inglesa, que citou, inclusive, aqueles que foram à África. Mas, o mais adequado era a sociologia, para entender a estrutura, para depois entender a mensagem antropológica que há, que é para se perceber, que era a música, que era tudo aquilo que vocês conhecem de rádio e tal, e depois televisão. Pois bem, aí, eu acho que eu entrei na plenitude, você entende, do mundo urbano. Mas, eu tenho que fazer concessões, como antropólogo, para a sociologia. Senão, eu não teria condições de fazer, realmente, um trabalho satisfatório, na minha opinião. Agora, Lúcio... No outro trabalho, só para terminar, eu volto para o acaso no meio do caminho. Eu estudo um grupo de imigrantes italianos de pós-guerra, que se situa numa colonização nas barrancas do Paranapalema, zona absolutamente rural. Aí, eu tenho que entrar em contato, já é urbano, entrar em contato com o rural. E sempre dentro de um esquema antropológico, que perdura permanentemente, que é dar observação participativa, integrar no grupo, para vê-lo de fora para dentro, vê-lo dentro e de fora para dentro, depois vê-lo de dentro para fora, dar voz àqueles com os quais você trabalha, pegar o seu discurso, tentar uma análise, evidentemente, dentro da teoria antropológica, pronto. Se você também não colocar tudo isso dentro de uma lógica, dentro da teoria, você não tem explicação científica, você tem testemunhos. Então, aí a explicação científica é que talvez seja o X da questão, porque você vai lá, se mistura. Agora, você também faz parte daquele grupo, você é um ser humano, você os analisa com o teu cabedal, com os teus preconceitos, com as coisas. Esse ponto é fundamental, esse ponto é fundamental. Isso, todos os grandes antropólogos que se dedicaram a refletir sobre esse problema, você, o seu laboratório, é você mesmo. É um trabalho extenuante, eu estava até comentando aqui, difícil fazer. Quando você vai, que você, em geral, é jovem, a gente vai porque é jovem, porque eu hoje não iria, não teria condições. E eu continuo jovem, viu, Roberto? Não, mas você continua jovem, mas em certos aspectos eu também sou jovem, mas para ir para campo, não, entendeu? Porque para ir para campo, a gente toma banho de rio, aí tem negócio de cobra. Imagina se eu, com 25 anos, tivesse estimulado uma crise de apendicite, provavelmente teria morrido. E tem acontecido isso, tem acontecido até casos mais extremos, choque cultural, que o sujeito fica neurótico. Conheci o caso de um americano que foi estudar um grupo de caçadores de cabeça lá nas Filipinas e ele teve uma crise catatônica. Teve que ser levado para um hospital em Manila, ele depois voltou para os Estados Unidos, teve um longo tratamento psiquiátrico, porque ele ficou extremamente paranoide em relação, que os caras viviam contando para ele as histórias de como é que eles atacavam os inimigos para cortar as cabeças como troféus. Então, como é que você vai entender essa instituição? Esse que é o problema. E o detalhe, né, Roberto? Quer dizer, como entender possessão? Parece que ele está falando de mundo da lua, mas do Brasil. Como é que se entende, por exemplo, o negócio chamado o banda e candomblé? Ou o pentecostalismo dos... Como é que você entende o negócio do encosto? Aí você pergunta, como é que tanta gente se converte, né, acreditando que tem encosto? Eu já vi, você vê entrevista, se ligar à televisão agora, tem entrevista com encosto, né? O que está por trás, que concepção de mundo informa, sustenta essa ideia de que uma pessoa que é sua inimiga, ou minha inimiga, pode, usando métodos místicos, influenciar um espírito maligno para me prejudicar. Esta crença é a crença que os apinagés têm, que todos os chamados primitivos têm. Ela convive na sociedade moderna. Eu não vou falar em New Wave, que fica até chato, né? Eu não vou falar em Astrologia, não vou falar em New Wave, eu não vou falar nos Dravidianos, mas você entender movimentos messiânicos modernos, você entender movimentos políticos modernos, você entender o messianismo islâmico, que é ininteligível pelos jornalistas, sobretudo brasileiros que escrevem, porque o sujeito se suicidar junto, e a guerra para nós é o seguinte, eu venço, mas eu tripudio em cima do adversário, mas eu continuo vivo. Esse negócio de vencer e explodir junto, não é para mim. Essa é a ideia ocidental. Obviamente, eles estão numa variante. Que variante é essa? Essas são as perguntas dos antropólogos. Por isso, tem muita gente que diz que é uma ciência em termos... O próprio Redfield, muito bem citado pelo João, diz que a antropologia é uma ciência que tem uma perna no lado positivista e tem uma outra no lado humanista, porque você está próximo da história, você está próximo da crítica literária, você está próximo da exegese filosófica. Então... Os fatos não se reproduzem de maneira controlada, para você estudá-los sistematicamente. Exatamente. E a antropologia colocou pela primeira vez também essa questão de que descrever é importante para criar a realidade, que é um problema clássico na arte. As disfunções do concretismo versus o abstracionismo e o realismo na arte. O pintor representa... Aquilo que está pintado é o que existe ou é uma coisa que está na cabeça do pintor? Quais são as mediações? Dependendo da linguagem que você usa, as coisas mudam, etc. Por isso que, quando eu entrei no Carnaval e eu fiz uma pesquisa, que as pessoas até falaram, pô, você é um cara muito esperto, né? Porque eu fui tudo quanto foi baile de Carnaval no Rio de Janeiro e vi o desfile carnavalejo, ainda quando era na Avenida Presidente Vargas. Com nome de observação participante. Observação participante. Anotou tudo. Não, anotando tudo. Anotando... Não, complicado. Anotava. Anotava mesmo. Anotava mesmo. E estava com dois assistentes de pesquisa. Inclusive, a minha mulher me acompanhou em alguns desses bailes. E tirava fotografia. Tinha um fotógrafo que estava com ele. Fiz um livrinho chamado Universo do Carnaval, que tem algumas dessas fotografias. Aí, o povo mascarado. Uma das coisas que mais me impressionou, o estranhamento, né? Que só a pesquisa pode te promover. Você, na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, as pessoas sentadas na rua, comendo na rua. Comendo na escadaria do municipal. O Cheio de Comenda Angoa Baiana, na escadaria do Teatro Municipal, que é um monumento construído pela burguesia carioca, tentando imitar a burguesia paulista, mas nunca a alcançando, né? Mas tentando imitar a burguesia... Já vai. A burguesia carioca, né? A burguesia que é o centro da grande arte, da arte com a maiúscula. Todo mundo sentado ali, brincando, as crianças brincando, no centro da cidade do Rio de Janeiro, que hoje, se você for tentar sentar na Viva Branco, você vai virar, vai ser esmagado pelos automóveis. Então, essa cidade brutal, incivilizada, se transformar em um carro de polícia, da polícia militar, todo mundo sentado no carro da polícia, aquele carro aberto de choque, né? Carro aberto que se usava antigamente. Todo mundo sentado ali, conversando com os policiais. Então, as fantasias, o que que significa? As fantasias clássicas, que eu estudei, no caso do Brasil, e as pessoas dizem assim, isso não existe mais. Não é questão de existir. A questão é de existir aonde, em que lugar, qual é o posicionamento. Antes de nobreza. Exatamente, exatamente. Essa coisa da nobreza, que você, a escola de samba, tem um comitê de abre, tem a rainha da escola, tem o mestre sala. É uma linguagem toda aristocrática, que significa o quê? Provavelmente, o peso desse império, que a República, de certo modo, seccionou, abafou, reprimiu, recalcou, para usar uma palavra melhor, recalcou, ele está debaixo do tapete, de vez em quando, ele aparece. E ele tem aparecido mais agora, de maneira mais contumente, porque nós ficamos mais igualitários. E esse é um avanço. Agora, Roberto, você me pergunta. Não, professor, eu quero fazer só um intervalo. Está mais difícil de reproduzir. Ninguém segurou o aberto. Bom, vamos fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o programa Cientistas do Brasil. O nosso convidado de hoje é o antropólogo Roberto da Mata. Nós estávamos aqui conversando com o professor João Batista, ele estava explicando para a gente essa questão da lógica do antropólogo penetrar no meio da pesquisa dele e atrapalhar, talvez, a pesquisa. É isso, professor? Não, eu queria, primeiramente, antes disso, eu queria dizer o seguinte, que há um componente coeficiente pessoal do antropólogo que deve ser levado em consideração. Eu, por exemplo, a primeira vez que fui, eu acho que todo antropólogo, mesmo que estude grupos tribais índio no Brasil, deve estagiar, ter uma experiência de contato com o grupo tribal. Não tem como. O antropólogo que não fizer isto, me parece que ele tem uma formação incompleta. Isso até termos tribos, né? Eu acho que nós... Não, nós temos. Também é um certo. Nós temos. Não é? Ainda temos. Agora, por exemplo, tem um ex-aluno meu que está fazendo tourado na França, trabalhando lá na Roraima, com um grupo absolutamente, relativamente isolado. Mas o problema que eu coloco é o seguinte, é que depende também do coeficiente pessoal. Quer dizer, você tem que se adequar ao campo em que você vai trabalhar, mesmo antropologia. Eu, por exemplo, a primeira experiência que eu tive com o grupo tribal foi no Araguaia, Amadeulana, Pirreclastri e eu. E eu cheguei à seguinte conclusão, depois de quase dois meses. Não sirvo para trabalhar com índio, porque eu sou absolutamente capaz de enfrentar o distanciamento da civilização. Eu não conseguia. Eu fico neurótico. Eu não posso. Eu tenho que ter alguém, alguém mais próximo de mim, mais próximo no sentido cultural, para poder conviver bem. Então, para mim, eu não tenho condições de viver muito tempo num grupo tribal. Então, eu cheguei à conclusão que não se... Então, é uma questão pessoal isto. É o chamado choque cultural, né? É. Você, eu, por exemplo, quando eu... Primeiro mês com os gaviões, eu tive esse... Sim. Tive vontade de voltar. E nós, entre nós, né, Roque, Laraia, Melate, Alcida, estou falando do grupo de migração, né? A gente usava uma palavra chamada destrembelhar, destrembelhar-se, né? Exatamente. Você desarrumasse mentalmente. E nós assistimos isso com alguns antropólogos, americanos e brasileiros, que passavam pelo museu, porque o Museu Nacional era um centro. E as pessoas tinham choque cultural, e voltaram que teve um antropólogo, inclusive, que se suicidou entre os caras. Então, ele achou que estava com uma doença incurável, ele teve uma crise paranoide, esquizofrênica, e acabou se enforcando. Mas, então, mas isso não é o contrário do que a gente pensa que é a ciência? Mas só vocês que estão pensando. Nós somos humanos. Nós somos vocês que estão pensando. Não são os cientistas. Não são... Se você pegar... Não, só para... Se pegar um físico, quanto mais... Ué, a física quântica, o princípio de indeterminação, quanto mais próximo você chega, é o que acontece com os chips de computador. Quanto mais próximo você chega, o bit de informação está do tamanho do chip, como é que você faz? Essas questões, em que você tem... Você tem um nível de... Você tem um nível de certeza. O que o João está falando que é importante é que você não pode perder uma aguda consciência... De si mesmo. De si próprio, exatamente. De si próprio. De poder... Nós somos humanos, culturalmente... Porque você está trabalhando o fenômeno... O físico não tem consciência de si próprio. Porque você não está trabalhando... E outra coisa, E outra coisa importante, que isso é... Você não está trabalhando com o objeto, não é descontínuo, ele é contínuo a você. Aqueles fenômenos, você, obviamente, não só você está observando, você tem uma opinião sobre eles. Por exemplo, eu cheguei uma vez numa aldeia de avião, eles tinham, 12 horas antes, enterrado uma mulher que tinha tido uma criança, e a criança foi enterrada com ela, porque não tinha nenhuma outra mulher na aldeia capaz de amamentar essa criança. e eu me coloquei o seguinte dilema. Eu sei. Cara, ter um anjo da guarda de proteger... Imagina se eu tivesse chegado no momento em que eles iam enterrar. Eu teria deixado que eles enterrassem a criança ou não? Provavelmente não. Mas aí, eu teria que interferir, quer dizer, quando você chega numa sociedade em que você vai ter uma mulher, por exemplo, que vai ser açoitada ou vai ser morta porque ela cometeu dutério, ou apedrejada, o que você vai fazer como antropólogo? Você deixa que aconteça? Você não deixa? Essas são questões que o mundo, a antropologia colocou pela primeira vez e que hoje são questões recorrentes no mundo inteiro porque o mundo ficou pequeno, né? E afeta o outro bólogo. Mas o repórter, de uma certa maneira, tem essa questão também. Muito, muito. Há uma proximidade muito grande porque você trabalha, você está na mesma escala do fenômeno. E um outro problema importante também que eu vivi pessoalmente, você não pode fazer... Um cientista no laboratório, eu tenho um filho que é biólogo, né? Então, ele promove a experiência, ele faz a experiência, trabalha com células, ele promove a experiência. O antropólogo não pode promover uma experiência. Por exemplo, eu nunca assisti um funeral a Pinagé, por quê? Por sorte pessoal e, digamos assim, por infortúnio profissional, não morreu ninguém nos períodos em que eu estava na aldeia. As mortes que aconteceram aconteceram quando eu não estava. Eu não podia criar esses fatos, eu tenho que observar um funeral. Então, eu vou promover aqui um assassinato, vou matar um índio. Isso não existe. Isso é impensável numa ciência que justamente parte do princípio que é o respeito pelo outro, que é o seu... Mas está faltando ainda aquela interpretação assim. Dois antropólogos analisando uma mesma sociedade no mesmo momento, eles podem ter visões completamente diferentes... Mas é por isso que eu estava comentando com você, por exemplo, você tem que ter, evidentemente, uma referência teórica, metodológica, poder fazer a interpretação. De certa maneira, é uma busca de objetividade. O que não quer dizer que se alcance sempre. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um colega nosso falecido, já o Pierre Clastri. Estudou um grupo do Tiaco Paraguai, você sabe disso. E ele tem um trabalho que é muito interessante, que é um trabalho que geralmente é indicado para os alunos lerem. É o arco e o cesto. O cesto. Eu li. Então, o arco, ótimo. O arco é o símbolo do mundo masculino. E o cesto é o símbolo do mundo feminino. Num dualismo típico do estruturalista. Então, ele divide o mundo de um lado mulher, do outro lado do homem, com seus símbolos e tal. Só que, de repente, ele constata uma coisa que deixou ele desnorteado. Havia homens que se recusavam a usar o símbolo do homem e usavam o símbolo da mulher. Ao invés de usar arco, usava o cesto. E ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Então, o que ele fez? Olha, isso aqui foi apenas escândalo lógico. Vamos deixar de lado e limpo a realidade. Você entende? Então, agora veja bem como é que você constrói. Você estava falando o método. Como é que funciona esse negócio? Então, esse exemplo é interessante. É o seguinte, se ele tivesse assistido a um carnaval brasileiro, ele teria entendido. Porque no carnaval brasileiro os homens que são machistas podem se vestir bonhas. Porque todo sistema hierárquico você pode ter englobamentos do inferior, porque é o que acontece no carnaval. O inferior engloba o superior. No carnaval brasileiro, o centro do palco não é ocupado nem pelos ricos nem pelos poderosos. É ocupado pelos marginais e pelos que vivem na periferia que convidam os poderosos da televisão, da mídia, as grandes estrelas, edetes, para aparecerem. Primeiro, quando eu comecei a brincar carnaval em São João, no Epomoceno, em Minas Gerais, uma das coisas que mais me assustou era que os gays locais, que diziam que só tinha um, quando o francês foi lá e falou assim, escuta, não tem mulher? Não, aqui tem um gay. Para você transar, que você tem de casar. Tem um gay. Ele falou, não, se tem um, tem dois. O pessoal da cidade ficou apavorado. mas os gays tinham uma importância enorme no carnaval. Tinha uma importância enorme no carnaval, porque eles apareciam. E quem disse isso, sabe quem primeiro fez a observação do Brasil? Gilberto Freire, Sobrados de Mucano, que é um livro de 36, no capítulo, que se chama O Homem e a Mulher, que ele fala do carnaval do teatro lá de Recife, e que diz que algumas mulheres que eram mais ousadas, que eram mulheres que tinham atração por mulheres, nesse bairro podiam fazer esses avanços. Então, se o clássico, esse que é o problema, quanto mais você consulta e tem familiaridade com a literatura antropológica, é exatamente como acontece na filosofia e na crítica literária. Mais, digamos assim, mais capacitado, você desenvolve, mais sensibilidade, é, para interpretar dilemas, situações dilemáticas, situações, aparentemente, opacas, porque você lembra de um outro caso. E, por isso, o Roberto Cardoso de Oliveira, meu querido mentor e amigo, nosso amigo, dizia para mim, Roberto, me disse quando era garoto, eu fiquei muito impressionado, Roberto, lembre-se do seguinte, nas ciências sociais não tem gênio, na matemática tem. Galois era um gênio de 20 anos, morreu antes de um duelo, revolucionou uma matemática inteirinha na vessa de um duelo, mas na ciência social não tem gênio. Descartes escreveu com 56 anos, Weber escreveu com 50 e poucos anos, De Carme escreveu a partir de 50 anos, Marx escreveu com... É a maturidade e a sorte, a graça de chegar na idade que alguns de nós aqui desse ciclo chegou. Que é de reflexão. E continuar funcionando, porque não é só você alcançar a idade, continuar com a motivação intelectual para... Porque aí o seu conhecimento aumenta, o mundo ajuda você a melhorar as suas interpretações. Agora, no sentido de o modelo da matemática, o modelo da física teórica, da química orgânica, isso jamais vai acontecer, porque são ciências... Isso não faz parte do universo da antropologia. Porque não são ciências explicativas, elas são ciências da interpretação. A antropologia, na explicação, você reduz um fenômeno complexo a fenômenos mais simples. A água é reduzida a duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Na antropologia, o antropólogo que interpretou o carnaval, ele não esgota o carnaval. Ele é mais uma pessoa que falou desse carnaval, que se associou a esse carnaval. É muito parecido com a experiência do músico, interpretando uma música. Quando um grande músico interpreta uma sonata de Chopin, ele não esgota essa sonata, pelo contrário, ele amplia a capacidade que aquela sonata teve de falar alguma coisa através dele. Então, essa posição é uma posição importante. Ela é uma posição compreensiva e interpretativa. Ela não é explicativa. Por isso, ela é tão insatisfatória para determinado tipo de demanda e de mentalidade. Professor, você tem uma pergunta? Eu queria botar foco nisso, na antropologia como ciência interpretativa e dizer um pouco como isso rebate na escola, na condição de professor. Nós estamos no momento de implantação da disciplina de sociologia, do retorno da sociologia ao ensino médio. E o que tem aparecido muito nos alunos tem sido essa questão da interpretação. Quer dizer, você tem um vício de currículo, um vício de trajetória escolar da lógica da explicação. O que é, o que é, o que é, o que é a resposta certa. e eu tenho um sentido, os colegas da geografia, colegas da história também têm trabalhado por aí a perspectiva da interpretação. Agora, enquanto a possibilidade de perceber a realidade que o cerca, enquanto uma possibilidade de interpretação e não de explicação e não de verdade única, eu acredito que tem sido muito importante. E temos tido bons resultados. Temos tido bons resultados só nesse esforço do aluno, de começar a perceber o outro, ainda mais o público de ensino médio, de começar a perceber e a escola, ela vem como um caldeirão dessas diferenças do mundo urbano. Isso está muito claro na escola particular, na escola pública, isso é muito efervescente. Quer dizer, a possibilidade de perceber o outro, de construir interpretações e de ver que é possível conviver sem que isso signifique necessariamente hierarquizar, etc. tem sido um ganho, tem sido um ganho, mas tem sido um exercício que não é fácil. Não é fácil. Colaborando aqui com o colega, que na verdade a gente é simpático a isso, essa vinda da sociologia também, e todas as ciências humanas em si, pré-noções. Então os alunos falam, pô professor, mas o que é pré-noção? Bom, para saber o que é pré-noção você tem que sair a campo. Então, o pessoal meio resistente, a gente vive todos os dias, todos os dias nós temos pré-noção, o que é pré-noção? Na verdade, a gente acabou diagnosticando, eles mesmos acabaram diagnosticando, depois de um debate em sala, que tudo o que eles viam é pré-noção. Isso foi um valioso. Então eu trago para o particular, os alunos adoraram aquilo, e investigaram, foram no centro islâmico, foram em São Bernardo no centro islâmico, no centro islâmico da América Latina, pesquisaram favelas, foi em tal lugar, foi um show que eles, o professor mais tudo tem pré-noção entrou em debate. Então eu acho que a questão prática desses cadernos e a questão prática também colocada em sala de aula foi importante para mostrar para o aluno, talvez não como antropologia, mas para ele, como o professor falou, ver o outro. É uma experiência importante. Eu sugeriria para, na escola primária, eu sugeriria, por exemplo, que vocês pegassem um músico, ou uma música, e dividissem a turma em três ou quatro grupos e mandassem que eles cantassem a mesma música para mostrar o que é realmente uma interpretação, porque eles vão cantar de maneiras diferentes. Mas é a mesma música ou não é a mesma música? E esse ponto é um ponto muito interessante e isso é nítido. Quando você vê um pianista interpretando, você vê, por exemplo, Horowitz interpretando Chopin, um grande intérprete de Chopin, e vê um cunhado da vizinha, que toca muito bem piano, vai tocar Chopin, que toca uma porcaria, isso é bem... Então, essa é uma experiência importante. Eu dei uma aula no colégio do meu neto, de um dos meus netos, que queria que eu falasse exatamente isso. E o que eu fiz? Também um outro exemplo, bom exemplo, acho que foi um exemplo feliz. Eu desenhei uma bússola, eu só não levei uma bússola porque eu não tinha, mas você pode... Você pega uma bússola, eu desenhei uma bússola no quadro negro e desenhei um campo de futebol. Então, o campo de futebol é só interpretação. Você tem um conjunto de regras, como você tem na música, sete notas, os compassos. O resto, como é que as notas se combinam, formando uma melodia e como é que essa melodia se manifesta, ela precisa de um intérprete, ela requer um intérprete. Uma tempestade não precisa de intérprete porque ela se manifesta, se ninguém... Aliás, ela se manifesta espontaneamente. Os fatos sociais, eles precisam de atores, eles precisam de diretores, de criadores para poder se manifestar. E desenhei a bússola. Aí perguntei para o menino, e a bússola? Aí diz, o que é isso? Aí todo mundo, a sala cheia de moleque, é a bússola, é a bússola. Falei, qual é a diferença da bússola e do campo de futebol? A bússola, o que ela faz? Ela não muda. Não adianta se virar ao contrário. A agulhinha dela está sempre em um lugar. Esse tipo de fenômeno, é um fenômeno que o biólogo trabalha, que o físico trabalha, que o engenheiro trabalha. Se ele fizer um edifício de 30 andares, não fizer um alicerce de tal tipo, vai desabar o edifício. Que as pessoas, os pilotos de avião, nós, trabalhamos com essas áreas complicadas, cinzentas, que é o campo de futebol com as suas regras. Por mais que você conheça as regras, sempre haverá um lance que fica indeciso à aplicação cabal das regras. Então, isso que vocês estão perguntando. Pode sim, dois antropólogos, como dois jogos, como um flamenguista, um corintiano e um flamenguista, vê o jogo do corinth, e interpreta o jogo de maneira radicalmente diferente. Então, mas aí, o que a antropologia tem a ensinar para as pessoas, em geral? Quer dizer, qual é a utilidade? Aqui tem uma utilidade. Como se aplica o resultado? O resultado é a tolerância, o resultado é que nós somos seres da compreensão, o resultado é que nós não podemos condenar ninguém no primeiro olhar, o resultado é entender as razões do outro. Bom, eu queria então só fazer um intervalo rápido, cientistas do Brasil, volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Bom, estamos de volta agora com o último bloco do programa cientistas do Brasil. Estamos aqui falando sobre a questão do uso que se faz da antropologia, professor Roberto. Em que medida essa antropologia pode ser usada para o bem e para o mal? A antropologia já foi largamente usada, até com outro nome, foi usada na ideia. na Idade Média para impedir exatamente a emergência desse antropos que ele mencionou, que emergiu com o Lutero. A grande reforma de Lutero, as inquietações de Lutero, que tem um fundo psicológico poderosíssimo, que é a revolta contra o pai, uma coisa... Lutero, o que ele faz? Ele coloca Deus dentro dele. Deus não está... Ele não é mediatizável por nenhuma instituição. A relação com Deus é direta, ele está dentro de cada um de nós. É o que gerou, num momento histórico adequado, gerou os nacionalismos, traduziu o Novo Testamento em alemão, uma coisa pioneira. Então, o que a antropologia foi aplicada mais rigorosamente ainda? E aí, com o nome de antropologia, mesmo com os nazistas, para excluir, para promover o Holocausto, a interpretação que você tem raças superiores e inferiores. Depois se falou em... Até hoje a gente fala no Brasil, principalmente, em culturas superiores e inferiores. Os índios estariam na Idade da Pedra. Volta e meia a ser revistas de reputação nacional, lidas por muita gente. É muita terra para pouco índio, que é uma incompreensão absoluta do sistema econômico das sociedades tribais. É negar o direito a essas sociedades que é um direito que elas têm porque elas são... estavam originalmente... São aborígenes estavam ali desde o início. Só quem pode ter terra é latifundiário no Brasil. Índio não pode ter terra. Então, isso a antropologia ajuda a compreender. Agora, não é uma ciência... Quando se procurou receitar, ou seja, quando você teve uma teoria antropológica que se julgou capaz de ter respostas exclusivas para essas perguntas que, em geral, promovem múltiplas respostas, como essa, por exemplo, de encontrar Deus ou de encontrar a verdade, só tem uma resposta. Ela gerou... O nazismo gerou o stalinismo. Então, e nós no Brasil gerou a ditadura militar. Não vamos esquecer disso. que essa é a ideia da verdade única. É. Para nós é importante que a gente tenha noção que não é fácil o exercício numa sociedade democrática de caminhar entre respostas, mas não perder o sentido do limite, porque tem que ter limite, né? Ah, você pode ser tudo o que você quiser. Isso em termos, né? Eu não posso ser um assassino, né? Você pode ter a sexualidade o que você quiser. Sim, posso eu ser um pedófilo militante? São perguntas importantes que a gente tem que fazer. Não podemos fugir. Exatamente, questão da ética. Não podemos fugir. Quer dizer, eu acho que eu só posso ser feliz se todo dia eu matar três pessoas. Aí eu tenho o direito de matar três pessoas? Não é? Quer dizer, essa... Sobretudo no caso dos professores que são importantíssimos numa sociedade continental, numa sociedade que tem um monte de jovens que precisam de ser educados, esse equilíbrio, entre múltiplas respostas, né? E os limites é absolutamente fundamental, né? Porque aí você vai excluir da busca da verdade, da busca de Deus, etc., determinados caminhos que são estreitos demais, né? Que dizem que todos os outros... O único caminho para Deus é o meu, o seu está errado. E você também pode, em vez de entrar na discussão somente religiosa, você entrar em discussões de direitos políticos, não é? De violência também, da própria violência urbana, da violência que ele convive com isso todos os dias, não é? Exatamente. Então, qual é a função? Eu acho que vai ficar mais claro como é a função da literatura, a função do cinema, a função da televisão, do teatro, da música, é criar um alento, não é? Uma ilha, um oásis, onde você possa, de certo modo, escapar um pouco dessas premências, não é? Que são premências morais, materiais, que nós vivemos coagidos, não é? Para pensar um pouco, refletir um pouco, botar um pouco a cabeça um pouco acima da superfície da água. Então, tem uma coisa nessa posição do antropólogo de se distanciar, ela é útil, não é? Claro, claro. Para a minha vida. Eu diria um duplo movimento. Eu queria voltar na história da antropologia urbana, que eu acho que tem um duplo movimento que a antropologia contribui muito na escola, porque ao mesmo tempo que quando você está, por exemplo, trabalhando uma população indígena, você tem que fazer um movimento de ver o exótico como particular, esse é um princípio da antropologia, na antropologia urbana é ver o particular como exótico, é você fazer o exercício em relação ao diferente, de se aproximar, em relação ao igual, de perceber diferenças. Eu penso que esse movimento, só o exercício desse movimento, independente de onde chegarmos, aliás, acho que talvez quanto menos chegarmos à conclusão, até melhor. a questão de método, quer dizer, quando você trabalha com o tribal, como está sempre em casa, para haver dúvida, você tem que trabalhar metodologicamente de forma tal que você elimine a distância. Quando você trabalha com o próximo de você, você tem que trabalhar de forma tal que você distancie o próximo, para que você possa ter objetivos. Para não utilizar seus sentimentos, não alcançar a objetividade, mas alcançar grau de objetividade. Agora, com relação à pergunta feita pela, me preocupou muito, me permite responder, falar. Eu acho que é muito difícil você colocar para a antropologia, como qualquer ciência do humano, uma preocupação assim, qual é a finalidade dela, a aplicabilidade dela, não é? No final da década de 60, houve uma grande preocupação pela aplicabilidade das redes sociais. Eu acho que esse assunto já foi tirado de pauta, porque, na verdade, nós sabemos o seguinte, o que a antropologia pode fazer é, de certa maneira, é questionar setores da sociedade a partir dos elementos que ela já conhece. Isso ela pode fazer e deve fazer. Antropologia, nesse caso, o antropólogo. Mas, a grande contribuição da antropologia que eu acho, a grande, aquela que é a mais preciosas contribuições da antropologia é o fato dela poder oferecer ao mundo e às pessoas, evidentemente, uma grande diversidade do humano sem que o humano perca a sua essência de humano. Eu posso até valorizar a conversa dele e do professor também. A questão de fazer a antropologia na base, ir a campo e investigar tribos indígenas e suas características, essas peculiaridades, correr risco, que foi comentado, viver, tem que ser jovem para estar lá dentro, viver com eles, a forma de eles se alimentarem, ser picados por pernilongos, mosquitos, e etc. A maneira com que eles comem, etc. Mas, eu tive que fazer uma certa analogia com a nossa vida dentro da sala de aula. nós vivemos com vários conceitos, vários tribos individuais, pode-se dizer assim, vários núcleos, e por isso que muito professor, quando você entra em uma sala de aula, que você vai discutir ali, você percebe o professor reclamando, como é difícil dar aula para aquele aluno, aquele aluno não respeita, eu fui falar, ele já me falou com aquela linguagem, eu não entendo o que ele fala. Então, eu fiz uma certa relação com essa aventura, porque, na verdade, nós fazemos esse trabalho, talvez no urbano, mas não perdeu a sua essência, porque o antropólogo, ele tem que ser aventureiro, sentir essa vontade de ir, pesquisar e quebrar o desafio. Você pode... Nós temos um colega que é amigo... Desculpe, Roberto. É amigo do Roberto também, é o Roberto Kant. Criou um livro muito interessante, que não tem muita circulação. Quando os índios somos nós. A experiência dele na Universidade americana, de repente, eles se sentem na Harvard. Você fez o... Fizemos uma sinapse telepática. A gente falou assim, o antropólogo, o antropólogo, enquanto tiver tribo indígena, mas sempre vai ter o outro. Porque você não precisa necessariamente ir para uma tribo indígena, porque você vai para a França, em vez de você se embasbacar como os brasileiros vão, que eu vivi muitas vezes essa experiência, inclusive junto com o João, ver aqueles brasileiros embasbacados, totalmente, com os imbecis que dão aulas de sociologia também na França, dão aqui no Brasil, mas também dão na França, que está cheio de imbecil sociólogo no mundo inteiro. A imbecilidade sociológica é distribuída por Deus de maneira desigual, de maneira desigual. Aqueles... é porque está em um restaurante, vamos no bistrô, não sei o que, é um vinho ruim, um vinho ruim, uma comida com a carne dura. Na verdade, não são originais. A carne dura, não tem um bife. Qualquer bisteca de qualquer botequim de São Paulo é melhor que aquelas carnes de fazer tudo dura. Outras comidas são deliciosas, não tem uma culinária, mas não carne, não é o país de comer carne. E aí, você pode levar isso com estranhamento. A minha, toda a demarche a partir de Carnaval e Balanço e Heróis e um livro que eu escrevi de crônicas, que é o Toquevillianas, que é uma citação do Toquevilli, que é o grande viajante nos Estados Unidos, é um livro sobre a minha cidade de Notre Dame. Uma sexta-feira santa, por exemplo, numa igreja católica em Notre Dame, no meio oeste, onde todo mundo era enormemente gordo, aqueles americanos de camiseta, beijando o retrato do nosso senhor morto. Eles, que é uma sociedade que não tem nada com a morte, que eles acham, que eles querem vencer a morte. Não tinha nada da nossa cultura, que na nossa cultura a morte é muito presente. Desde criança, foi ser obrigada a beijar. Vai lá e dá um beijo na vovó, que é despedida, não sei o que, o moleque vai, sente aquele frio de mármore, que eu senti, que eu senti que, essa é uma experiência brasileira, que o sujeito morto é amarelo mesmo, o americano morto é mais bonito do que o cara que ela se visita no hospital. Então, eu escrevi uma crônica, esses estranhamentos não dependem da qualidade da sociedade, do tipo de sociedade. Qualquer experiência promove um estranhamento. Você, por exemplo, como os escritores, um estranhamento maior que o Machado de Assis teve no Brasil do século XIX, imperial, uma maravilha, tem um conto do Machado de Assis, que é o... Para mim, o mais estranho, o mais antropológico, assim, no sentido quase que de Borges, mais surrealista, é o Canário, que está dentro da gaiola, que o dono acha que o Canário está preso, e o Canário fala, não, ele que está cuidando de mim, ele que é aprisionado por mim, ele me dá comida e tal, é um negócio completamente... Como é que esse homem no século XIX, no Rio de Janeiro, que nunca estudou na Alemanha, nunca estudou na França, foi tão mais inteligente do que todos os bestalhões que foram estudar medicina lá em Paris e voltaram com racismo, para dizer isso, voltaram com racismo alemão e tentaram implantar isso aqui no Brasil. Então, esta é uma lição antropológica, que o homem escapa. E agora, então, que a gente tem que ter cuidado danado, sobretudo para vocês, professores, com esse negócio, esse reducionismo biológico absurdo, que tudo tem um DNA, e tinha um professor de antropologia de Michigan, que era o Leslie White, Leslie White, que disse uma coisa maravilhosa. Eu nunca conheci pessoalmente, mas eu escrevi uma carta do Leslie White, ele me respondeu. E o Leslie White dizia o seguinte, você pega o macaco mais inteligente do mundo, o orangotango, o chimpanzé, mais inteligente do mundo, e pega um copo e põe água destilada, põe no outro copo água benta e no outro copo põe água potável e tenta ensinar para o macaco as diferenças entre esses três tipos de água, para ver se ele aprende. Essas coisas são as coisas da antropologia. E não são fáceis, assim. Tenta, por exemplo, uma boa aula para vocês provocarem seus alunos, é pegar dois copos e dizer isso aqui é água benta e isso aqui é água destilada. Quem é que vai beber o quê? E para ver o que acontece. E começar a partir daí numa discussão do que é, o que significa uma água abençoada, o que significa esse abençoar, que é um exercício difícil, porque as coisas mais simples, as mais, aquelas que são dadas de barato, são as mais difíceis de serem explicadas. Por isso nós continuamos, por isso que eu digo o Brasil continua sendo o mesmo Brasil. Nós brigamos muito, como professores, com o sistema. O sistema comunicativo, a comunicação que é passada para o aluno de periferia muitas vezes, choca. Se o professor não tiver além do seu conhecimento, ele acaba também se anestesiando com o meio e acaba também não sendo um crítico e passando essa visão para o aluno. Nós somos formadores de opinião, com certeza. Talvez não vamos mudar o mundo, lógico, mas falta espaço para isso. O que já é um princípio de sabedoria, que domingo eu conversei com um rapaz, filho de um grande pintor brasileiro, estava discutindo questão de pintura contemporânea, de ser a pintura moderna e tal, fazendo crítica, uma pessoa fazendo crítica e eu falei para ele, tem vários tipos de pintura, que isso é mais ou menos experiência antropológica. Eu não estou fazendo mal a ninguém, estão pintando. Aí ele fala, não, mas a função da pintura é mudar o mundo. Que coisa horrível. Olha só. Pois é. Não, não, é. Se você achar que a função da televisão é mudar o mundo, eu acho que você vai ter muito mais problema do que se você pensar assim, eu acho que eu quero fazer essa semana um programa relativamente inteligente. Sobre antropologia. Sobre qualquer coisa. não é isso? Professor, muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso programa Cientistas do Brasil. A gente vai concluir o programa agora e a gente volta na próxima oportunidade. Até lá, então, a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri